Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, sejam bem-vindos à leitura do livro Espírito da Verdade, recebido através da psicografia de nosso irmão Chico Xavier e Valdo Vieira por Espíritos diversos. O Espírito que nos traz esse texto é Emmanuel. E esse texto está registrado sobre o número 89 com o título Afligiste. Ele complementa o capítulo 5 e tem dois do Evangelho segundo o Espiritismo. E Emmanuel nos diz mais ou menos assim. Afligiste com a vizinhança do parentesco menos simpático? Esqueceste, no entanto, dos que vagueiam sem rumo? Afligiste com a leve dor de cabeça que o remédio alivia? Esqueceste, porém, que os que carregam as provações da loucura na grade dos manicômios? Afligiste por perder a condução num momento oportuno? Esqueceste, entretanto, dos que jazem detidos em cáteres de sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem? Afligiste pelo erro sanável da costureira no vestimento que encomendaste? Esqueceste, contudo, daqueles que ostentam a pele outrajada de chagas sem se queixarem? Afligiste em casa porque alguém não te fez o prato de preferência? Esqueceste, todavia, os que varam à noite, atormentada pela fome? Afligiste com a travessura do filhinho desajeitada? Esqueceste, contudo, das crianças perdidas ao sabor da interpele? Afligiste por insignificantes deveres no ambiente doméstico? Esqueceste, porém, dos que choram sozinhos em leitos de hospital? Afligiste tantas vezes por bagatelas? Fita, no entanto, a retaguarda, recuperando as aflições dos outros. Agradecerás ao Senhor a tua própria felicidade que não conseguias ver. Esse texto, ele é marcado por dois verbos. Afligir-se e esquecer-se. O que nos aflige normalmente? São problemas que nós escolhemos. São situações que nós resolvemos vivenciar, testar, sentir, escolher, gastar as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sentimentos, fazendo essas vivências. E esquecemos que todas essas aflições são escolhas nossas e que ao mesmo tempo, irmãos nossos, estão também mergulhados nessa caminhada de escolhas infinita, infindável, através das rotas reencarnatórias em que empreenderam. Já disse Emmanuel, em certa feita, que nós já reencarnamos em todas as latitudes do planeta. Já vestimos todas as indumentárias de todas as culturas. Já falamos todos os idiomas do planeta. E ainda afligimos? E ainda esquecemos? O que está faltando, então, para a gente parar um pouquinho, respirar fundo e entender a realidade das nossas aflições? E parar de olhar para o próprio umbigo e produzir alguma coisa que não seja energia negativa, que não seja parar, estacionar em alguns locais que só vão causar mais aflições? E às vezes nos esquecemos por lá? Às vezes perdemos um tempo infindável reclamando contra os outros, contra Deus, contra o próximo? E como diz uma família minha, a culpa é minha? Eu ponho o que eu quiser? Então, notem que, inclusive, a culpa, a gente esquece de procurar nela a nossa responsabilidade. Notem que a gente precisa ainda crescer muito. A gente precisa ainda muito de olhos de ver, ouvidos de ouvir. porque até para amar a gente tem que aprender a ter a responsabilidade. Às vezes, o nosso amor declaradamente é feito, é uma agressão, as pessoas que não estão acostumadas a isso, temos que ter discreção até para amar, e às vezes temos que amar no silêncio, às vezes temos que amar na mudez, porque se formos realmente dizer e esclarecer o elo de amor que nos une uns aos outros, estaremos, de alguma forma, criando um desequilíbrio para os nossos companheiros de caminhada. Então, até para falar de amor, temos que ter uma certa responsabilidade, temos que ter uma certa maturidade, porque senão estaremos criando aflições para nós, e aflições para os outros. E necessariamente vamos ter que parar de nos medir, ou de medir os outros, segundo a nossa compreensão, segundo a nossa percepção, segundo o nosso entendimento. Então, temos que ter olhos de ver, e temos que ter ouvidos de ouvir. E temos que, de alguma forma, depois de tanta aflição, de tanto esquecimento, a gente tem que ficar um pouco na realidade. E assumir a responsabilidade na caminhada evolutiva que cada um de nós tem que fazer. É a responsabilidade de nós, não é do outro, não é de Jesus, não é do Criador. É uma atitude que nós vamos ter que, conscientemente, entender e executar. Por hoje era só, fiquem com Deus, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.